Estamos chegando aqui já nas instalações da nossa equipe Vamos ver se a gente consegue encontrar o killer e resgatá-lo Na verdade temos também que salvar a nossa equipe De ser completamente devorada pelo killer Ele deve estar por aqui, deixa eu dar uma olhadinha como é que está a destruição Ali a gente já está vendo que ele escapou já, então de fato está acontecendo um caos Tem algumas pessoas andando por ali, provavelmente ele nem deve estar por aqui, vamos ver Onde é que ele está? Algumas pessoas eu vi que estavam entrando agora aqui nos abrigos Ainda temos, ó, tem umas pessoas ali, é uma cabritinha, deixa eu gravar uma pessoa com ele Vamos ver, ainda tem gente por ali Opa, eu estou vendo alguém Ah não, ele vai atacar, ali está o killer Pegue a arma Não, eu não posso deixar Eu tenho que salvá-lo Nossa, eu errei Não A arma não está com muita precisão Eu preciso de acertar ele Aí Ele desviou Ah, ele está passando agora por baixo Eu tenho que acertá-lo Ali está o killer Toma Nossa, ele desviou Deixa eu ir para trás Olha, ele é meio rapidinho Ele está escapando, equipe Tem alguém por perto Um dos nossos funcionários já foi devorado Ali, ó, ele está correndo Corra Corra Aí Toma Não Agora Ah, ele é muito rápido Vamos lá, vamos acertar Vamos pegar o killer Aqui Nossa Passou entre as pernas Foi Acertei Mais um Acertei Eu vou salvar elas Salvei Aí Caraca, o pessoal correndo ali Não se preocupem A gente já Conseguiu tranquilizá-lo Os funcionários aqui já estão tranquilos Ali o pessoal já está andando Tranquilamente Provavelmente vão pegar e colocar ele agora numa maca Alguma coisa Para poder segurá-lo Embora ele esteja tranquilizado É meio perigoso deixar ele assim ao ar livre Então vamos chamar uma equipe de resgate aqui Que a gente utiliza geralmente para salvar os nossos dinossauros Vamos colocar no killer E levar agora ele para o nosso safari Ou o vale encantado Aqui tem uma central de pouso Eu vou descer e falar com o diretor aqui das instalações Para dizer que está tudo bem Vamos lá então Espero vocês no safari Estou descendo aqui tranquilamente Opa Eu vi o helicóptero passando Ali, ó Ó, já estão indo buscar o killer Olha que demais Estão descendo ali Estão indo pegá-lo Ó, conseguiu agarrar ele Agora vamos levar Diretamente Para o nosso vale Mas antes eu tenho que falar aqui Como eu disse com o diretor Vamos lá, vamos descer O killer já deve estar chegando agora No nosso parque Eu cheguei primeiro Que a equipe que está trazendo ele para cá E olha o que eu encontrei Um Dreadnoros Que morreu de sede Coitado Deve ser aquele então Que a gente já tinha visto nos episódios anteriores Que ele tinha Ele não conseguia beber água Ele tinha algum problema E ele não conseguia tomar direito E agora ele acabou morrendo de sede Infelizmente E também temos um problema Aqui, ó A Rena Olha a Rena aqui, ó Ela faleceu A Sandy acabou abatendo ela Assim como o Trovão Então eu já deixo um hippie aí Para os dois Eu vou deixar a foto do Trovão Para quem não se lembra dele Coitado aqui então A Sandy acabou abatendo aqui a Rena Enquanto a gente tinha ido resgatar, né O killer E salvar a nossa empresa aqui A nossa equipe de resgate Que geralmente resgata os dinossauros feridos E aqui está o killer Sendo trazido então Voltando Para sua origem Que foi aqui que ele nasceu, né E aqui está ele então Killer O maligno Killer o maligno aqui, ó Caraca Fazia tempo que eu não via ele Até dá uma nostalgia no coração Não é mesmo? Killer aqui O eliminador O conquistador Um dos titãs Do Vale Encantado Pelo menos da primeira temporada Ele era um caçador Ele está com uma skin Uma pele Meio Sei lá Mais escura parece, né Não sei Pode ser impressão minha Pode ser que faz tempo Que eu não vejo ele Mas estou com a impressão Que a skin dele A pele dele está meio Modificada Um pouco está mais escura Bem legal Ali o Carnotauro Já sentiu a presença do monstro E já está saindo Vai para lá Tauro Você não sabe Quem é esse aqui E para quem ainda não conhece O Killer Eu quero que você assista E eu insisto Que você assista A primeira temporada Do Vale Encantado Sim, a gente está na segunda temporada Pelo menos assiste ali Os últimos episódios Você vai conhecer bastante O Killer Mas, claro É melhor assistir Desde o primeiro Para entender, né Desde o primeiro episódio Para entender todo o contexto De toda a série Então Aqui está ele O nosso Killer Finalmente Eu já vou liberar Também aqui Alguns galimimos Eu criei cinco Para homenagear A entrada do Killer Então Já coloquei Cinco deles aqui Prontos e apostos Só quero ver Onde o Killer vai ir Ah, ele está indo Se alimentar da cabritinha Aqui, será? É, ele vai comer A cabritinha aqui Vamos deixar ele comer Olha aqui, ó Nossa, cheguei Bem na hora Eita Bem na hora Que o Dente de Anzol Abateu Pentaceratops E aqui Vocês acertaram Sim É Do Como Treinar O Seu Dragão Essa é a referência Eu achei Que não ia ser Tanta gente Mas era muita gente Que conhecia Acabei subestimando Vocês Vocês conhecem Sim Caraca Muita gente Escreveu nos comentários Muita mesmo Eu acho Que 50% Dos comentários É gente falando Que é Do Como Treinar O Seu Dragão Mas enfim Estamos aqui Infelizmente Perdemos o Saurópode O primeiro Saurópode Que a gente perdeu Aqui no Vale Aqui o Urano Também Acabou abatendo Um Galimimus Outro Galimimus Aqui com o Saturno Que nem um dos inscritos Falou O sistema planetário Aqui o sistema solar Tá sinistro Tá atacando tudo Eu fui feio pra comer Ai ai Esses inscritos São muito engraçados Beleza então Aqui né Acabou que O Killer Ele tá só comendo As sobras Aqui ele tá comendo A sobra do Saturno Que acabou atacando O Galimimus E também tinha comido Ali uma cabritinha O Killer chegou Bonzinho Até será que A batalha Contra Indominus Na primeira temporada Fez com que ele Repensasse sobre ele Pra ele não Atacar todo mundo Que nem ele fazia Né Parece que ele tá Mais tranquilo Eu espero que ele Fique tranquilo Nesses primeiros episódios Quem ai gosta Do Killer Deixa nos comentários Quem conhece ele Opa Vamos ver Ai ele tá comendo Agora O Dreadnought Que acabou Sendo Morto pela sede Ok Aqui tá o Shadow Tá só olhando Pra lá e pra cá Também o Shadow Vai comer aqui Provavelmente O Galimimus O resto aqui Do Saturno Eita Deu seu grito Ok né Ele tá cheirando Eu não sei o que ele tá Ele deve estar sentindo A presença do Maligno Por isso É eu acho que é Vamos ver Opa Tá cheio de carnívoro aqui É por isso que No próximo episódio Eu vou segurar os carnívoros Tá bom pessoal Eu não vou Colocar mais Eu vou esperar um pouquinho Tem muito carnívoro já Nesse safari Olha ali ó Tá botando pra correr Todo mundo Eita Eita Olha ali Caraca Passou Nossa passou Que nem um raio Croc Mordendo o rabo ali Do coitado Do chasmosauro Ih Vamos ser treta Será Ele se abocanhando Parece Ei Os predadores Tão trabalhando em equipe Olha isso Tão empurrando Todos os herbívoros Pra lá Caraca O que tá acontecendo Ó O Killer Tá mordendo tudo Ih Vai lutar contra o Croc Eita O Killer Já começou Querendo treta Tá nem aí O menino E aqui é treta Já mordeu aí Vamos ver 62% Será que o Killer Já tá recuperado Das suas feridas Na primeira temporada Eu acredito que não Mas vamos ver Se ele vai botar Pra correr o Croc Mordeu 69% Enquanto isso O Caixa Tá com 62% Gritou Quem vai atacar agora Quem vai atacar Será que é o Killer Ou será que é o Croc Aí ó Tomou uma mordida Ficou com 37% O Killer Grito na cara do Croc Mordeu ele Eita Ficou com 28% E botou pra correr Então o Croc Nossa Killer Killer E a Sander E a Sander Olhando tudo Vendo O seu marido Ser completamente Surrado Pelo Killer Killer Já chegou Sinistro Aqui Caraca E já deu Seu grito Ó Épico Mas bom Mas bom pessoal A gente vai ficando Por aqui Então espero que vocês Tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não se esqueça De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Até mais E tchau E tchau E tchau